Sejam todos muito bem-vindos à aula de Finanças Comportamentais. Eu, particularmente, gosto demais dessa aula. Eu acho ela muito interessante, é um assunto muito legal de se aprender. Então, vamos aprender sobre ele. Acompanha comigo, acompanha essa reflexão comigo. Se todos nós fôssemos totalmente irracionais, a gente, por exemplo, não ia deixar o dinheiro ali parado na poupança, rendendo pouco e pagando muitos juros no cartão de crédito, não é? A gente não ia comprar nenhum ativo ou nenhuma ação por causa de rumores, por exemplo. Não, a gente não faria isso. A gente também não ia vender nem comprar ativos em momento de alvoroço. Ah, porque todo mundo está comprando, porque todo mundo está vendendo, a gente não ia fazer isso. A gente ia analisar os prós e contras de cada uma das coisas. Mas aí alguém talvez diga assim, mas aí, então, para com isso. A gente faz isso porque a gente não tem acesso a todas as informações. Então, a gente vai tomar decisões assim. Exato é isso. As finanças comportamentais, elas estudam exatamente isso. E elas dizem isso. O investidor, ele não é totalmente racional. E ele não tem acesso a todas as decisões. Então, as finanças comportamentais, então, vão estudar exatamente isso. O que é que move o investidor numa tomada de decisão, o que faz ele escolher por um determinado ativo. E aí, desse estudo, surgiu, por exemplo, as heurísticas. Heurísticas são regras de bolsa, são regras internas. São atalhos mentais para uma tomada de decisão. Então, vamos lá. Heurísticas são regras internas que fazem você optar por uma coisa em vez de outra. Por um ativo em vez do outro. Pela hora de comprar ou de vender determinado título. O nome disso é heurística. E a gente tem algumas heurísticas para estudar e a gente vai aprender elas agora. Vamos lá, vamos entender. Tem, por exemplo, a heurística da disponibilidade. Olha só. São decisões influenciadas por eventos recentes na memória do investidor. Exemplo. Ocorrências e informações disponíveis em noticiários, através de amigos, anúncios. Então, aqui, a gente tem aqui no jornal dizendo, extra, extra, melhor momento para comprar Petrobras. No rádio, especialistas dizem que Petrobras é a ação do momento. Aí, ali, no rádio não, aqui era TV, aqui que é rádio. No rádio, a Petrobras é a ação promissora na dica de hoje. Está todo mundo dizendo isso. E aí você ouve isso e diz, opa, vou comprar Petrobras. Vou comprar Petro 4, porque é a ação do momento. Bem, essa sua tomada de decisão foi uma tomada de decisão, foi baseada na heurística da disponibilidade. Quando você utiliza a heurística da disponibilidade para tomar uma decisão, você está utilizando uma informação disponível. Olha o nome. Disponibilidade é uma informação recente que está ali disponível para você. Ou então chega um amigo e diz, ó, Petrobras está num excelente momento para comprar. E você nem pensa. Vai lá e, ó, manda ordem de compra para a Petrobras. Ou então, contrário também, né? Está no momento de vender, que vai cair, você ouve isso e vai lá e vende seu ativo. Quando você toma uma decisão baseada numa informação que está ali disponível, de fácil acesso, que você acabou de ouvir ou acabou de ler, ou um amigo acabou de trazer, ou qualquer outra pessoa. Uma informação disponível, de fácil acesso, ali recente na sua memória, está recente na memória. Nós chamamos isso de heurística da disponibilidade. Ficou bem claro, não foi? Então, vamos entender a heurística da representatividade. Preste atenção. Muita gente confunde a heurística da representatividade com a heurística da disponibilidade. Então, deixa eu ler o conceito. São decisões a partir de padrões éticos, emocionais, elos duradouros, culturais. São estereotipos já formados. Vamos lá. Deixa eu dar um pausa aqui. É assim, ó. Vamos supor que você gosta muito de uma determinada situação. Deixa eu pensar aqui. De uma determinada marca, sei lá. De uma ação. Está falando ali da Vale, no exemplo. Vamos supor que você gosta muito da Vale. Por quê? Nesse exemplo aqui. Vou utilizar esse exemplo. Ah, o avô está dizendo assim, ó. Vale é a minha ação preferida. A minha ação preferida é a Vale 3. Já invisto há muito tempo. Aí a mãe está dizendo, ah, eu tenho Vale há 15 anos. Então, já inviste há muito tempo. Olha o que a mocinha está falando aqui, ó. A minha primeira ação vai ser a Vale. Por que ela optou por isso? Porque ela já vem ouvindo do pai, da mãe, do avô, do tio. É algo que já está entranhado nela. Já faz parte ali do emocional da menininha, da mocinha. Já está na cultura dela, da família dela gostar da Vale. Então, por mais que fosse uma empresa ruim, por mais que fosse, eu chegasse um amigo e alguém falasse ou saísse no noticiário uma informação disponível recém dizendo, ah, Vale vai cair, Vale não presta, Vale não sei o quê. Porque nesse exemplo da heurística da representatividade, a pessoa não ia dar ouvido para essa informação ou para qualquer outra, porque a ação Vale já está entranhada nela ali, ó. Ela tem um estereotipo já formado. Essa é uma excelente ação e eu vou com ela até o final. Isso nós chamamos de heurística da representatividade. A heurística da representatividade é quando você toma uma decisão baseada em algo que representa muito para você, já de longo tempo. Ó, representatividade representa muito para mim. Então, quando a heurística representatividade é utilizada, é algo que já tem de longo tempo, não é uma informação que você acabou de ter. Mais um exemplo. Vamos supor que eu gosto muito da ação aí do Bradesco. Gosto demais da ação do Bradesco, sempre deu lucro, gosto demais. De repente o Bradesco começa a ter resultado ruim, começa a cair, aí os investidores diz, ó, até a hora de vender a ação do Bradesco, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Eu vou desconsiderar todas essas informações porque Bradesco representa muito para mim. O meu pai tinha, a minha mãe tinha, a minha irmã tem. Eu já tenho uns 10, 15 anos, então representa demais isso. Não importa, eu não vou dar ouvido para qualquer outra informação, porque eu estou firmado aqui nessa heurística da representatividade que eu utilizei para tomar essa decisão. Ficou claro? Conseguiu ver a diferença entre representatividade e disponibilidade? Maravilha, então vamos sequenciar. A heurística da ancoragem. A ancoragem é quando você utiliza uma referência. A âncora é uma referência, então é assim, ó. São decisões tomadas, decisões ancoradas em uma referência. Exemplo, eu só vou comprar BBAS3 quando chegar em R$28,00. Eu só vou comprar Banco do Brasil, é BBAS3, é Banco do Brasil. Eu só vou comprar Banco do Brasil quando chegar a R$28,00. Pode estar lá em R$29,00. Não, não compro. Só quando chegar em R$28,00. Pode estar em R$30,00, R$29,10 centavos. Não, não compro. Está em R$28,99. Não, eu quero R$28,00 cravados, senão eu não compro. Não importa, você se ancorou ali e você vai esquecer todas as outras possibilidades, todas as outras probabilidades e você vai ficar ancorado ali. Por exemplo, outro exemplo. Eu só vou vender os meus dólares quando ele chegar em R$6,00. Ah, o dólar pode estar valendo R$5,95. Você não vai vender. Não, eu só vendo quando chegar em R$6,00. Aliás, você ancorou o preço, você jogou uma referência ali e não se move, não vai aceitar qualquer outra probabilidade, qualquer outra possibilidade, enquanto o preço não chegar naquele valor que você quer. E aí, quando você utiliza essa heurística da ancoragem, você fica ali, ó, segurado, amarrado naquela referência. Você não sai dali enquanto não cumprir o que está referenciado para você. Vamos seguir. Heurística da aversão à perda. A aversão à perda é o seguinte, ó. A pessoa tem tanto medo de executar ou de admitir uma perda, que ela fica ali atracada naquela situação perdedora. Ela afunda com a situação perdedora, mas ela não abre mão. Então, é assim, ó, você não aceita, você não aceita admitir uma determinada... Você sabe, por exemplo, que você só vai executar uma perda numa ação quando você vender essa ação e ela estiver menor do que o preço, do que o seu preço médio. Ok. Está abaixo, mas ela está caindo, está caindo. Você já tem estudos e estudos dizendo que essa ação não vai voltar a subir, pelo menos por um determinado tempo. Você não vende, você não se desfaz, você fica ali, ó, amarrado naquela situação para não admitir uma perda, para não admitir uma tomada de decisão incorreta. É o seguinte, As pessoas, elas demonstram mais dor pela perda do que alegria pelo ganho. Então, elas não admitem perder. Vamos ver aqui, ó. Investidor mantém ativos não lucrativos e vende ativos somente quando tem ganho. Pelo medo de futuras desvalorizações, se desfaz de bons ativos rapidamente. Exemplo, as minhas ações do YouTube 4, do Itaú, subiram. Então, vou vender rapidamente antes que caia. Nesse caso aqui, a pessoa, esse investidor, está lá com as ações do Itaú, subiu, teve uma leve alta, opa, vou vender antes que caia, e aí eu quero logo executar esse ganho. Ela não está alegre pelo ganho, não está vendo a possibilidade de a ação continuar subindo. Ela está com medo que essa ação que subiu um pouquinho venha a cair, e aí ela tem que admitir uma perda. Então, por medo de demonstrar, de admitir uma perda, ou por medo de executar uma perda, qualquer mínimo ganho ela já está vendendo, já está se desfazendo, porque ela quer ter ganhos mesmo que sejam mínimos. Então, você vai sempre ver isso aqui na sua prova. A heurística da aversão a perda, ela mantém posições perdedoras e se desfaz rapidamente de posições vencedoras. Sempre aparece isso na prova, sempre, sempre, sempre. Você vai ver muito isso. Tem a aversão de admitir perdas. Próxima heurística estudada. Efeito de estruturação. Efeito de estruturação que pode também aparecer na sua prova como framing. Frame, ó, enquadramento. Framing, enquadramento, efeito de estruturação. Essa heurística, ela tem a ver com como a informação é passada. E aí, o investidor toma a decisão baseado em como a informação é enquadrada. Acompanhe comigo. Olha como é diferente. Imagina um médico dizendo isso aqui, antes de a gente ler o conceito, imagina um médico dizendo o seguinte, ó, 65% das pessoas que fazem esse tratamento sobrevivem. Opa, isso é uma informação muito boa, 65% das pessoas que fazem o tratamento sobrevivem. Então, você tem uma possibilidade muito grande de sobreviver, caso necessite fazer esse tratamento. Mas e se o médico dá a mesma informação de outra forma? Assim, ó, 35% das pessoas que fazem esse tratamento morrem. Ou, já mudou a visão. Você diz, ó, peraí, 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 isso é arriscado. Quer dizer, então, que 35% das pessoas que fazem isso falecem. Ó, nota que a tomada de decisão nesse momento, ela é baseada em como foi passado, foi estruturada a informação, como essa informação chegou ao investidor. Então, ó, a tomada de decisão, lá no conceito, vamos ver, a tomada de decisão do investidor é afetada pela maneira como o problema é formulado ou pela forma como as opções são apresentadas, são enquadradas. Exemplo, o senhor João, nesse investimento, ó, senhor João, nesse investimento existe 90% de chance de render 5% esse mês. Aí você diz, opa, eu sendo o seu João, digo, opa, 90% de chance de só esse mês ter 5% de rentabilidade, excelente coisa, vou colocar meu dinheiro lá. Mas preste atenção, se a informação for passada de uma outra forma, a mesma informação, seu João, nesse investimento existe 10% de chance de o senhor perder todo o seu dinheiro. Viu? É a mesma informação passada por uma ótica diferente. Então, a heurística framing, ela sempre vai estar relacionada ao foco que é dado, ao enquadramento que é dado, ou seja, é um efeito da estruturação, da apresentação da situação. Então, só um resumo bem rápido, a gente falou sobre a heurística da disponibilidade. A heurística da disponibilidade é acessada por informações recentes na sua memória. Heurística da representatividade, que é acessado por informações de longo prazo na sua memória, ou então que tem elos afetivos com você. Próximo, heurística da ancoragem. Quando você ancora um preço, um valor, uma taxa, por uma tomada de decisão, a gente também falou de heurística de aversão à perda, que sempre vai dizer algo do tipo, se desfaz de posições vencedoras e mantém posições ou ativos perdedores. E agora, nós falamos do efeito de estruturação, que depende de como a informação é estruturada e passada para o cliente. Vamos lá, vamos para a questão, então. Acompanhe comigo. Considerando o processo de decisão de um investidor influenciado por ocorrências e eventos recentes na sua memória. Então, ó, recentes na sua memória. Eu acabei de resumir, eu disse que as informações recentes na memória são, nas finanças comportamentais, são ligadas à heurística da disponibilidade, que é disponível ali na sua memória. Então, ó, a letra A será a nossa resposta correta. Deixa eu ler o problema inteiro, né? Considerando o processo de decisão de um investidor influenciado por ocorrências e eventos recentes na sua memória. Na perspectiva das finanças comportamentais, a heurística envolvida é disponibilidade. Ó, tá ali, recente em sua memória, tá aí a nossa resposta. Parece que tem mais uma questão, vamos ver. Tem, tem sim. Ricardo, acompanhe os seus investimentos no mercado acionário de forma ativa. Seu comportamento denota que ele costuma vender papéis que estão em alta e segurar papéis que estão em queda. Aqui já dá pra matar a questão, ó. Papéis que estão em alta e se desfazer, né? Segurar os papéis que estão em queda e se desfazer daqueles que estão em alta. Seu corretor percebeu que, em geral, os papéis que ele vende tendem a render mais do que os papéis em queda que ele mantém. A suspeita é que seu cliente esteja refém do seguinte viés de comportamento, ó, ele reteve ações, papéis perdedores e se desfez rapidamente de ações vencedoras, de papéis vencedores. Isso aqui, ó, é a versão a perda. Letra B. B é a resposta correta. A primeira informação diz que é armadilha da confirmação. A letra C diz que é efeito de estruturação. E letra D, representatividade. Chegamos assim ao final dessa aula. Um abraço.